Pessoal, seguinte, hoje é um grande dia pra nós. Um dia muito especial. Todo mundo perguntava por que a Bela saiu do serviço. E hoje a gente vai falar um pouquinho o porquê. Sobre. O sonho da Bela sempre foi ter uma loja. E isso... Calma. Calma, não precisa chorar, nós conseguimos. E esse sonho, gente, era pra ter saído do papel antes da pandemia. E aí nós fomos atrás, todas as lojas estavam fechadas e tal. Aí nós fomos de ano. Aí eu gastei o dinheiro que eu tinha, porque eu tinha guardado um dinheiro do meu acerto lá do meu outro serviço. E aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei em dois lugares. Depois eu fui chamando na escola. E só agora que a gente tá conseguindo concretizar. Hoje a gente vai abrir a loja de sapato da Bela. Toque da Bela. Nós convidamos todos vocês aí pra visitar a nossa página, o nosso site. Espero que vocês gostem. Nos dê um retorno, um feedback. E compartilhe do nosso sonho. E compartilhe do nosso sonho com o pessoal na casa de vocês, as amigas. E assim, pra todo mundo que tem um sonho, corram atrás. Porque tudo que tá acontecendo com a gente, primeiramente a gente agradece a Deus. Sim, tudo é na hora de Deus. Talvez se a gente tivesse conseguido realizar lá atrás, hoje talvez a Toque da Bela nem estaria mais aqui, né? Então não adianta se apressar, não se deseluda com o sonho de vocês. Porque é na hora de Deus. Então, o recado é esse. A surpresa era essa. E tudo que a gente fez foi com muito carinho. Sim, muito carinho, muito amor, tudo preparado. Com muito carinho pra vocês, gente. Muito obrigado.